Essa semana eu fiz um tweet lá na minha conta falando que a Band ainda não entendeu o público do Tokusatsu, porque tem muito pouco anúncio, não tem quase nada de anúncio na grade, e termos como geek atraindo o pessoal, quando a enorme quantidade de gente que está assistindo são nostálgicos, principalmente nostálgicos. Tem algumas crianças vendo, mas poxa, a grande maioria está aí, né? Definitivamente a Band não sabe o conteúdo que tem na mão, e muito menos como usá-lo a seu favor. E está tão vislumbrada com os números que está ignorando quem está alavancando esses números no horário para ela. A gente já viu isso acontecer e sabe muito bem como acaba, né? Mais um Tokudok no ar para falar sobre a terceira semana de exibição na Band. Audiência, Dream Topics e alguns comentários extras que eu quero aqui fazer para vocês. Olha só, tem muita gente que ainda não sabe o que está rolando nessas séries, e os números caíram. Os números sim, caíram. Tem muita gente que não está sabendo, então manda os links aqui embaixo para essa rapaziada. Avisa todo mundo, de verdade, que quanto mais gente saber, mais gente vai ver e mais chance tem de as pessoas abrirem mais olhos para o Tokusatsu no Brasil. Não é brincadeira, isso é coisa séria. Vocês querem que venha séries novas? Tem que ver desse jeito, tem que pensar dessa maneira. E estou eu aqui continuando com essa ideia de fazer os reviews que eu perguntei nos outros vídeos. Vocês falaram, continua, Danilo. Então estou eu continuando aqui, gravando inclusive aqui, rapidão. Acabou a exibição agora, já estou gravando o vídeo para vocês. Vou soltar o review o quanto antes, que é isso que vocês querem, né? Então estou fazendo. Então, por favor, já vou pedir, larga o like aqui embaixo para o YouTube entender que vocês gostam desse material e para a coisa acontecer, tá? Não é só audiência na Band, não. A galera precisa entender, inclusive a Band e a Sato, que vocês estão vendo e estão curtindo e estão compartilhando. Larga esse dedo nesse like e joga esse link para todo mundo ver. Aliás, enquanto vocês estão tudo se entupindo de café com leite deitado no sofá, eu estava aqui fazendo essa edição toda aqui, vendo os reviews, vendo o número, vendo a audiência para poder fazer alguma coisa para vocês. Olha essa foto aí, está trabalhando em 3x1 aqui. Mais o celular, que eu estava olhando todos os stories que vocês me mandaram. Tem muito story, a galera mandando stories de monte. Que demais, que demais de verdade. Aliás, obrigado a todo mundo que está mandando stories, obrigado a todo mundo que está marcando. Não dá para compartilhar todo mundo, senão o meu Instagram vai explodir agora na primeira semana. Também agradecer que fica comigo no Twitter ali. Uma galera conversando comigo no Twitter, fazendo companhia. Obrigado, viu? Todo mundo aí. Vamos fazer um negócio bacanão aqui, hashtag Tokudok na Band. Eu vou fazer um vídeo só de perguntas. Pessoal respondendo dúvidas sobre essas exibições na Band, sobre a Sato, sobre a Band, sobre as séries. Marquem a hashtag Tokudok na Band. Eu vou procurar essa hashtag nos comentários aqui embaixo. E no meio da semana é para sair um vídeo respondendo as perguntas relacionadas a essas exibições, se vocês querem saber. Tá bom? Ah, por que Tokudok na Band? Eu quero ir para a Band? Não, fica mais fácil e tá. Changeman na Band, Iraia na Band, Jasper na Band. Então Tokudok na Band para eu procurar e fazer esse responde para vocês. Tá feito? Marca a hashtag ali embaixo. Para na hora que eu procurar eu vou encontrar facinho. Tá bom? Todo mundo conseguindo assistir, a nossa região voltou a passar, tá passando normal, começou a passar sem interrupções. Eu tô vendo online pelo site da Band, então eu não tenho interrupções, mas tem muitas regiões que não estavam passando. Todo mundo conseguindo ver? Comenta aqui embaixo para eu saber, quero saber como é que tá esse negócio aí. A Band tem que liberar para geral, né? Poxa, Band. Solta para essa rapaziada aí, pô. Todo domingo, 10h30 da manhã, então tá passando. Se você morava na Lua e não tava sabendo ainda, primeiro começa com Changeman, logo Giraya, logo Jasper. Começa às 10h30 da manhã, todo domingo na Band. Essa semana eles continuaram a exibição 2-2-2, é dois episódios de cada, e mexeram num negócio muito interessante. Finalmente estão abrindo o olho, as coisas estão melhorando na Band. Não cortaram a abertura e não cortaram o encerramento. Só que ainda não tem o iCat, não estão fazendo intervalo. E mais, eles não estão metendo intervalo do nada, porque do nada entrava para as propagandas, né? Como é que eles mantiveram essa semana? Foram dois episódios de cada, igual da semana passada. Teve abertura, episódio, encerramento, intervalo. Abertura, episódio, encerramento, outro episódio da próxima série. Então eles estão fazendo como se fosse bloco 1 e bloco 2. Cada bloco, uma série. Por isso que eles estão dando essas cortadinhas, que é pra caber nesse tempo ali. Pra caber abertura, episódio, encerramento, intervalo. Abertura, episódio, encerramento de Changeman. E aí acabou. Daí na sequência entrou Jireia sem anúncio. Isso é legal? É legal. Mas também pode ser um grande problema pra Band e pra nós. A audiência tá indo legal, só que sem anunciantes, essa grade vai cair. Tá? Por mais que o futebol antes desse menos audiência, tinha anunciantes. E é isso que mantém uma série no ar. Se a gente continuar com esses números altos, só que sem anunciantes, vai cair. A não ser que os números atraiam anunciantes. Tem que esperar acontecer. É só a terceira semana. Vamos ver mais pra frente como é que vai acontecer. Então assim, tudo pode acontecer. Como pode não acontecer nada. E essa série exige por água abaixo por falta de produtos anunciados nesses intervalos aí. Por isso que é legal ter intervalo. É chato, é chato. Mas é importante porque é assim que um canal de TV se mantém, tá? Então assim, tô torcendo pra que tenham mais intervalos. E com isso, mais anunciantes, pra com isso, as séries continuarem e assim ter mais séries ainda. Tudo pode acontecer, né? Tem que esperar. Aliás, uma galera me marcou nesse material aí que saiu na UOL, soltada pelo Vacker. O Vacker escreveu e ele falou que a Band pode ser que mexa na grade. Gente, o que acontece é que passava futebol antes nesse horário. E a Band não tá pensando em trocar essas séries japonesas pra outro horário. E sim jogar o futebol pra outro horário ou outro dia. Mas assim, é uma possibilidade. Eu recebo muitas mensagens e coisas que são possibilidades. Eu acho que pode. Um papo pode ser dado o quê? Gente, tem que levar em consideração que possibilidade não é certeza. Isso é só uma possibilidade. Vai juntar com aquilo que eu acabei de falar do anúncio. Pode ser que se mantenha. Pode ser que mesmo com números mais altos, caia e fique no horário do futebol de novo quando acabar esse negócio de quarentena. Tem que esperar. Aliás, vocês perceberam que muitos episódios não teve o título na tela? Vou deixar pra vocês pensarem o porquê. Será que todo mundo se ligou? Por que não teve episódio na tela dessa vez? Será que foi um corte normal? Não. Vou deixar pra vocês pensarem. E antes de falar da audiência, eu quero muito falar pra vocês, mas dá uma ligada nisso aí. Que bonito. Tá aumentando o número de crianças interessadas em séries Tokusatsu. Essa galera tudo me marcou no Instagram, mandou foto, mandou vídeo da criançada assistindo. De verdade, emocionante isso, né? Passando para novas gerações. Pelo menos algo de bom tá tendo, além da audiência. Olha só. Vamos assistir o Jiraya? Vamos? Vamos assistir o Jiraya? Muito, muito, muito bom. Só que tem assim, já falei só de coisa boa. Vamos falar de coisa ruim? Continua com aquele zoom horroroso. Eu conversei com quatro pessoas de dentro da Band essa semana. O negócio é o seguinte, eles estão colocando para a geração 9, porque a grande maioria ainda tem, já tem, TVs wide, que é esse formato aqui, né? Wide screen. Então eles estão mantendo esse formato. Esse é o formato da TV atual, então eles estão aumentando por isso. não vai, provavelmente, a gente não vai ver quadrado, tá? Acho que vocês podem esquecer. Pelo que eu conversei lá com o pessoal, vai ficar desse jeito mesmo. Vamos falar então um pouco da audiência. A galera tá assistindo em peso. Se manteve em quarto lugar, como as outras semanas, o tempo todo em quarto lugar, Changeman manteve os números da semana passada, inclusive da média geral que tá fazendo nessas últimas semanas, em quase toda exibição, igual as semanas aí que a gente já viu. Mas por fim aumentou um pouquinho mais, chegando finalmente aos dois pontos. É a primeira vez que Changeman atinge um número alto assim. O que eu acho que rola? É que Changeman, tem muita gente dormindo ainda. O pessoal começa a assistir, a corda já tá passando, então tem muita gente que não começa ou não tá vendo. Acorda cedo, rapaz, é domingo. Eu sei que é domingo, mas 10 e meia da manhã não é cedo, vai. Acorda e dá e bota pro Changeman lá. Vamos fortalecer. Já o Jiraya começou lá embaixo, caindo, inclusive, da média de Changeman, mas ainda na mesma média das semanas anteriores, se segurando aí com 1.9, quando terminou a exibição. Sendo que Jiraya, nas semanas anteriores, foi superior a isso, hein? E Jaspion ficou abaixo das semanas anteriores, tá? Fechou com dois pontos de média. Quase, assim, meio ponto menos do que tava rolando. Quase até um pouco mais de meio ponto do que tava rolando. Isso é preocupante. Caiu a audiência de Jaspion, que em teoria é o personagem mais forte dessa trinca aí, que dá mais audiência. Isso aí não, Band, tá caindo audiência por quê? Será que linka com aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo? Falando do Twitter, eu tava acompanhando muito no Twitter os trending topics. Changeman oscilou entre o quarto e o quinto lugar, mas fechou em terceiro, quando a transmissão acabou. O Jiraya é igual, mas fechou em quarto, né? Ficou oscilando ali, mas ficou o tempo todo entre quinto e quarto lugar, mas fechou em quarto. E, curiosamente, vocês repararam que eles trocaram a hashtag acrescentando o I no Jiraya? O que que acontece? Por que que mexeram nessa hashtag? Jiraya, no original, é IY. A versão brasileira, lá naquela época, ainda na mão da Top Tape, que quando passou na manchete, era a Jiraya só com Y, pra facilitar a molecada entender. A Band, nas duas primeiras semanas, colocou só o Y. Agora colocou IY. Isso pode ter afetado no Twitter, porque muita gente escreve com I, outra sem I. Então, quer dizer, vai captar um só. Todo mundo escrever de um jeito só e a Band firmar um padrão aí, pode ser que a coisa melhore, pelo menos no Twitter, no trending topics. E Jaspion ficou no quarto lugar o tempo todo e caiu em relação à semana passada. Aliás, todos caíram em relação à semana passada. Todos ficaram em segundo lugar. Em todas as semanas que passaram, as duas anteriores dessa vez, todo mundo pra baixo. É... Não é só audiência não, hein? Boa, garotos! É isso aí, ó! É isso que eu tô falando, cara! Assim, não tô querendo colocar negativismo em nada. Tô só colocando pra vocês que depende da gente. Depende da gente, não só de Twitter, mas também de audiência. O Twitter não vai levar a Band pra frente. A audiência vai. Tanto a Band quanto a Sato, que são os detentores dos direitos, tá? Então, é bom avisar geral e é bom ficar de olho. Se você estiver contente. Se não estiver contente também, não assiste, viu? Não seja obrigado a nada, não. É... Tem que ir no que você quiser ir. Que episódio passaram? Vocês assistiram? Eu vou repassar a Rapidex com vocês aqui. Tchenderman passou o 4 e o 5, que é o desaparecimento de Togo. Aquele do monstro Uba, que transforma as pessoas em gato e a Shima chama de mãe, né? Já que ela foi alimentada pelo monstro. E depois, na sequência, passou o mistério do Cristal X. Aquele do monstro Picarla, né? Que a filha do comandante supremo é sequestrada e o Osora se mete num rolo todo. E aí, Jiraiya, na sequência, entrou também em episódio 4 e 5, né? O 4, que é a retomada da inscrição, quando aparece o Kanin Shan Kung Fu, que eles querem recuperar a placa. E aí, o 5, que é o roubo da Espada Olímpica. Que o Manabu pega a Espada Olímpica pra aparecer, até tentar se matar. O inimigo é o Benin Lagarto. Na sequência, foi Jaspion, episódio 5 e 6, que o Magarin convence a menina que ela tem um pai monstro, né? Que é aquele mesca de monstro com elefante. Isso chama Enigma da Flauta. E na sequência, passou o Gordon em busca da mãe, que ele encontra um monstrinho no povoado e as crianças pedem pra ele ajudar pra salvar o monstro, né? Já que o Magarin passou por lá fingindo ser um cientista pra pegar e proteger a vila. Esses argumentos furados do Magarin, né? Esses foram episódios que passaram essa semana. Os que vão passar a semana que vem. Quer saber desde já? Se a Band continuar com dois episódios, os próximos, então, vão ser Changeman, episódios 6 e 7, que o 6 é Cuidado Meninas de Virgem, do monstro Maso, aquele que o Giluki, pela primeira vez, menciona a Rames. Esse episódio tem muito link com o resto da série. Muito antes dela até pintar na série, né? E a Mai e a Sayaka se ingressam num golejo feminino. E o episódio 7 é o enviado do planeta Atlanta, que o monstro Demos vai pra Terra com a missão de destruir a base dos Changeman, né? E com isso ele ganha a confiança do Tsurugi. Se a Band seguir a cronologia, o próximo episódio do Jirai é o Mistério dos Mistérios, que surge o ninja Altonin e o Raya, que domina pessoas e que é a vingança da família Togakuri, também quando surge o Spiker, né? E na sequência, entra o Caçador da Selva, episódio 7, onde o Manabu aprende na escola que os animais são sacrificados. Será que eles vão passar a cena dos bichos sendo mortos? É, na época rolava. E o ninja da vez é o Macumba. E Jaspion, se continuar dois episódios, entre o 7 e o 8, é o monstro da montanha, é o 7, que é o Mongorila, né? Aquele monstro da montanha que desperta. E o Jaspion encontra uma galera fazendo luta livre dentro da montanha, lembra disso? Inclusive o Bumerman. E o 8 é o casal fugitivo, quando a gente conhece Rod e Sati, aquela história por trás dos mistérios do Bumerman, também começam a aparecer. E esse episódio é bastante importante pro desenrolar da trama. Então, são os dois que vão pro ar. Falando em coisas que foram pro ar, todos esses instas que aparecem direto aqui, que eu tô mostrando, a galera me marca lá no insta. Esses vídeos que vocês estão vendo aqui, é tudo marcação do Instagram, o povo tá marcando por lá, muito legal. Alguns eu compartilho, outros eu resgato e coloco por aqui, que é esse que vocês estão vendo. Então, se você não segue, passa lá, cola lá, me marca, me segue. Tem muita gente que me segue e não faz stories, assim como tem muita gente que faz stories e não me segue. Como assim? Vocês fazem stories, me marcam, mas não me seguem no insta? Tô entendendo como é que funciona isso. Eu não consigo mostrar a todo mundo, esse é o fato, tá bom? Eu não consigo simplesmente compartilhar a todo mundo, senão meu Instagram vai ser bloqueado de novo. Vocês não querem isso, nem eu, né? Imagina, eu vou ficar sem insta pra falar com vocês. Então eu compartilho os que dá, eu compartilho os legais, alguns eu baixo e coloco aqui pra vocês. Mas vai marcando, vai na fé, que tem semana que eu compartilho um, tem outra, é muita, 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 muita gente. Obrigado por essa força toda, essa moral toda, tá? E agora amanhã é o refrão. E pra fechar, te dou uma notícia aqui, tá gostando de ver as séries na Band, a Toei liberou o canal dela, já fiz um vídeo há um tempo atrás aqui no canal, falando que ia ser liberado, 6 de abril de 2020, tá liberado o canal com uma pá de série, liberada por lá, pra você assistir grátis, é no YouTube. Muita, 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 muita série. Pelo que eu dei uma pesquisada, eu falei com o pessoal no Twitter, séries legalizadas no Brasil, Jaspio, Jibã, Jirai e National Kid, não estão sendo possíveis de assistir. Mas tem um caminhão de série lá pra você ver, vai lá ver. Danilo, consigo ver dublada? Claro que não, porque vem direto do Japão, é um canal do Japão pro Ocidente, mais você consegue ativar as legendinhas. Bom, eu fiz um vídeo completão sobre como proceder nesse momento, eu vou deixar o link do canal e o link deste vídeo aqui embaixo. Vê o vídeo, entende o processo e vai pro canal, porque é 24 horas no ar, com uma pá de série pra você assistir. Quer matar a saudade de Sobren ou Inspector? Você vai ver. Quer conhecer uma série nova? Hora de conhecer série nova. Vai lá que você vai ver. Links na descrição, não perde. Então, tô esperando a hashtag de vocês, Tô com o Doc na Band, aqui embaixo eu vou procurar, vou fazer um vídeo de responde, tirando as dúvidas de vocês sobre essas exibições. Se eu não souber, eu pergunto lá na Sato, pode ficar tranquilex. Essa semana ainda sai o vídeo, comenta aqui embaixo agora que eu vou estar acompanhando com vocês. Deixou o seu like já? Mandou pra geral? Manda aqui embaixo no link, conta com o seu like e a gente fala nos próximos vídeos. Feito, combinado? Até o próximo domingo com esse review aqui. Abraço, valeu!